Lanceiros do Ponte Verde, ação! Em defesa da pátria, Brasil! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Senhoras, hoje é um dia muito especial para todos nós. O dia em que os recrutas se tornarão, realmente, lanceiros no Ponte Verde. O dia em que eles ganharam o direito de usar a boina preta. Não foi fácil. Passaram por um difícil período de adaptação. Foram mais de 40 dias de atividades intensas. Os senhores fizeram treinamento físico. Aprenderam a ordem unida, a manejar armamentos e a atirar. Enfrentaram com coragem o desconhecido. Fizeram amigos. Aprenderam a conviver com as diferenças. Com todas as diferenças. Desenvolveram o espírito de corpo, a abnegação e o sentimento do dever. Como comandante, eu tenho muito orgulho de contribuir com a formação dos senhores. Muito orgulho. Aprenderam a conviver com as diferenças. Legenda por Sônia Ruberti